Tem um grupo aqui em São Paulo chamado Ideia Maluca, é um grupo super legal, parece quando eu vi o Turma do Pagode a primeira vez também, sempre acreditei no Turma do Pagode. Eu lembro quando o Turma do Pagode apareceu, foi um bagulho. Foi. Não, muito foda, Ideia Maluca é muito bom, pô, do Rio tem uma galera foda, Caju pra baixo lá, né, e... Enfim, Ferrugem manda pra caralho, né, mano? Já gravei com o Thiago, já gravei com o Ferrugem, com o Nuno, com o Suel. Olha o tamanho da festa que o Thiaguinho faz hoje, irmão. Você imaginou que ia ter uma festa desse tamanho? Cara, eu imaginei isso pro Pagode 90, quando eu fui registrar a marca, a gente queria fazer uma parada assim, mas tipo, mano, tava totalmente desarticulado, né? Certo. E o Thiago, ele é um cara que é muito estudioso de música, do business, ele é fuçado, ele... É outra geração, né, irmão? Ele manda. Outra geração, pai, o cara chegou com o gás dele ali, com competência, e faz um bagulho muito foda pro Pagode. Deu quantas pessoas anotadizinhas, assim, pra galera que não... Mano, acho que foi mais de três dígitos, foi mais de cem mil pessoas, deixa eu pesquisar aqui. Já, não, cada edição é cinquenta, sessenta mil pessoas, cada edição. Caralho! Aqui, ó. E o Numanice também é muito foda, tá? E a Ludmilla arregaça. São os maiores festivais de música do Brasil. Tipo assim, um artista leva em duas semanas o que o Rock in Rio leva em não sei quantos dias. Louco, né? Com tantos artistas. E que louco a Lud também fez o Numanice, né? Poxa, a Lud, ela é, mano, pagodeira, filha. Ela toca tantã como ninguém. Mostra. E toca aí cantando, tá? Com autoridade, com autoridade, não é? Ela toca repique, não é? Toca tantã, repique, mas com autoridade, né, cara? Ela sabe. É. Mano, o funk é filho do samba, velho. O funk é o morro, tá ligado? Então, eu vi outro dia o Pericles falando, eu não lembro se foi no Flow, onde foi, mas eu vi o Pericles falando porque tem um grande lance do tipo, o que é o samba, o que é o pagode, o que é o pagodão. E aí eu vi o Pericles falando tipo, tudo é samba. É. E aí, se você puder explicar até um pouco mais... É, um começa com o S, outro começa com o P. Não, é tudo samba, cara. O samba é o só. O que é o pagode? Na minha cabeça tinha uma diferença, não. O pagode é o... Ah, o... Pera que você falou assim, o... O samba é a reunião que acontece pra tocar pagode. Pagode. É. E vice-versa. Mano, você pega um país que nem o nosso, só o tamanho do Brasil, é um continente, certo? Certo. Não tem como você tocar aqui no sul, igualzinho o cara que toca lá, não tem. Não tem. Então vai sofrer variações. Em São Paulo já toca diferente? Exatamente. Eu venho falando com o Uber ali agora, eu falei, cara, cada música tocando, a mesma música com o mesmo arranjo, a pulsação já é diferente, cara. Você muda de cultura, muda de linguagem, de lugar, cara, e é muito legal. E é samba. Então samba e pagode é a mesma coisa, galera. Você sabe que se você for rebuscar aí, você sabe que o povo preto americano, enquanto escravos, eles ficaram mais de 100 anos proibidos de tocar batuque, curimba, tambor. Então você vê que a música deles é muito rebuscada na questão harmônica, né? Mas quando você vai pra questão rítmica, ela é o samba, 4x4, né? O 2x4, ela é o samba. Do you remember? As métricas são as mesmas. É o samba, cara. O mundo respira a música preta, vai. Ah, muito. Isso aí não é... Não, é novidade pra muita gente que faz força pra não acreditar, mas, porra, a influência de música preta nas roupas de todo mundo, que é o hip hop... No cabelo. No cabelo. No botox. E aí, agora eu vou responder a sua pergunta lá do começo. Por que o cavaquinho é tão marginalizado? Porque eles querem que a gente acredite que aquilo que é nosso não é bom, porque eles pegam pra eles. Nossa, é isso, mano. É isso. Quem tem que ganhar dinheiro é eles, né? Entendeu? A comida é deles, mano. A cultura é deles, só que não. Isso é muito louco, mano. Muito louco da hora você falar salgadinho, porque você é um cara de muita expressão e muita representatividade, mano. É.